E agora eu vou conversar com Luiz Antônio Monteiro. O Luiz Antônio Monteiro é o diretor técnico da Nutroeste Nutrição Animal e nós vamos falar de um tema que está acontecendo agora, nesse momento. O que está acontecendo agora? As chuvas estão ainda esparsas, chove muito num lugar, dá uma pancada violenta, fica três, quatro, cinco dias de sol, daí a pouco outra pancada, a chuva ainda não firmou. E o que está acontecendo com a pastagem? Muita gente está sem pasto e o gado perdendo peso. E se continuar a chover, nós vamos ter pasto, se tiver vedado, lá para o final de janeiro. Bom dia, Monteiro. Bom dia, Antônio. É um prazer estar aqui com você. É mais ou menos isso? Exatamente. Nós estamos num momento de transição. De transição, de seca para chuva. E tem muita gente que não tem pasto, está apavorado e tem que resolver o problema. É, o que acontece é que nessa época o capim que existia tomou chuva, ele encosta no chão e apodrece. E a falta de chuva ou a pouca chuva que está havendo não é capaz de fazer com que o capim rebrote. Então, não tem capim seco porque apodreceu e não tem capim rebrotado porque falta chuva. E fica uma lacuna tremenda para a alimentação da vaca. E aquele capimzinho que consegue sair, o bezerro, o novilho, o garrote, a vaca, vai lá e come. Prejudicando o pasto. Além de prejudicar a rebrota, porque o animal está consumindo a reserva do capim, esse capim que ela está consumindo não é capaz de fornecer o que ela precisa. Quer dizer, um capim com cerca de 20% de matéria seca e muito pouco. Não consegue. Então, o que deveria ser feito era o fornecimento de uma ração que contivesse proteína, tivesse energia e tivesse principalmente fibra para alimentar esse animal, para saciar a fome desse animal. Além da parte mineral, é lógico que esse animal necessita. Você que está nos acompanhando nesse momento, existem duas saídas. Ou você recupera o seu gado através de um produto no coxo, ou então você vai deixar esse seu gado emagrecer, vai perder peso, não vai conseguir recuperá-lo, vai demorar e vai ficar muito caro para recuperar. E uma terceira alternativa é vender o seu gado. E eu acho que isso não é uma boa opção. Hoje, a Nutroeste, por exemplo, ela tem condição agora, nesse momento, eu estou lá com a minha vacada no pasto, com a minha bezerrada, com a minha nuvilhada, enfim, e eu estou sem pasto, não tem silo, não tem nada que possa comprar. Está muito caro. A Nutroeste, por exemplo, teria condição de me socorrer nisso aí? Nós temos um produto específico para isso. É um produto que vai fornecer tudo o que o animal precisa sem nenhuma necessidade de outro volumoso. Ela fornece o que o animal é capaz de consumir. Seria como se fosse uma... Uma ração total. Uma ração total. Entendi. Como se fosse um confinamento a pasto. Exatamente. Exatamente isso. É um confinamento a pasto. Isso vai dar tempo, se você tratar do animal com uma ração dessa, vai dar tempo do seu pasto sair sem que o animal esteja consumindo toda a rebrota que acontece. E isso pode ser para o bezerro, para a novilha, para a vaca, porque nós estamos em uma estação também interessante. É, para todos os animais. E isso é agravado principalmente pelo fato de, nessa época, as facas estarem, na maioria delas, estarem parindo. E se elas ficarem muito fracas, vão deitar e a vaca que deita não consegue levantar mais. Mas, dificilmente uma vaca se deita, não levanta. Monteiro, mas isso agora a curto prazo. A curto prazo. E aí você fala assim, não, mas isso fica um tratamento caro. Fica, fica caro. Mas fica mais caro você perder o animal. Exatamente. É mais caro você perder do que você tratar agora, gastando um pouco mais. E se tratar agora, você recupera o animal. Sim, sem dúvida nenhuma. Ele vai ser um animal normal quando houver pasto. Entendi. E a outra alternativa, de médio e longo prazo, é você gastar dinheiro para não acontecer o que está acontecendo esse ano, no ano seguinte. Quer dizer, é você, até eu disse agora numa entrevista recente, que todo produtor, principalmente o médio e tal, produtor, ele devia ter uma área da propriedade dele chamada de pulmão. Era uma área onde ele iria investir num pequeno espaço, plantar capim, por exemplo, conduzir esse capim dentro da alta tecnologia, um alqueire, meio alqueire e fazer silo desse capim. É, mas existe uma alternativa muito mais simples também. Mais simples. É o seguinte. Imagina o aluguel de pasto para uma vaca. Entendi. Suponha que seja R$ 50,00 por mês. Isso dá R$ 600,00 por ano. Sim. Se você pegar hoje R$ 600,00 e jogar dentro de um hectare, se você não fez nada, você joga R$ 600,00 de calcário, por exemplo. Tá. Cerca esse... É. Um hectare você gasta R$ 600,00 com calcário. Entendi. Calcário e gesso. Entendi. Bom, imediatamente, no ano seguinte, se você jogar agora, para esse próximo ano, esse um hectare vai aumentar a capacidade de suporte em pelo menos uma unidade animal. Ou seja, aquele dinheiro que você alugaria pasto, está dentro do seu pasto. Você melhora o seu pasto. E se você já tem área corrigida, não tem necessidade de calagem mais, você puder fazer adubação fosfatada, adubação nitrogenada, adubação potássica, gastando novamente os R$ 600,00, que em cada um hectare, você não aumenta só uma cabeça por hectare. Você vai aumentar mais de uma cabeça por hectare. Então, é uma questão de planejamento e de investimento a médio prazo. Bom, saída para a pecuária tem. Ah, mas não compensa porque a rouba do boi não subiu. Não importa se a rouba do boi subiu ou não subiu. Eu acho que o que importa é você não entregar o jogo. Porque fica muito caro você depois tentar refazer uma coisa que poderia ter sido feita aqui. Que você diminua a sua quantidade de bovinos e esse dinheiro que você pegou, que também está muito pouco hoje, você vendeu um animal, mas invista no animal que ficou. Não deixa ele perder peso. Não deixa essa vaca deitar. E tem muita gente que está com problema. Então, hoje, se alguém chegar, por exemplo, em você e falar, Monteiro, eu estou com problema lá, não tenho pasto, não tem casquinha de soja, não tem isso e eu não quero comprar. E eu preciso fazer o meu gado ganhar peso. Eu preciso recuperar meu gado. Tem condição. Tem condição, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Quer dizer, você faz um projeto, você já tem esse projeto? Nós temos condição de dar assistência para esse indivíduo e fazer o que ele necessita. Nós vamos orientar e, eventualmente, oferecer o produto que ele precisa. Você quer ver uma coisa, Tony? É muito interessante. Eu fiz esse cálculo hoje para um cliente. Se você aplicar 75 quilos de sulfato de amônia, mais 75 quilos de fosfato monoamônico, MAP, ou seja, 150 quilos em um hectare, um hectare onde não haja mais alumínio. Não pode haver mais alumínio. Tem que ter feito calagem. Daqui a 30 dias, eu queria ver a resposta disso. É impressionante a resposta. Isso custa, esse 75 mais 75, custa hoje cerca de 600 reais por hectare. Ou seja, basicamente, 3 meses e meio, 4 meses de aluguel de pasto que você vai pagar. É simples. Então, o que eu vejo, por que eu trouxe o Monteiro para falar exatamente sobre isso? Porque tem saída e saída tranquila, que qualquer um pode fazer. Agora, nós não fazemos, eu não sei por quê. Porque parece que incutiu na cabeça que tudo é caro, fica tudo caro. Caro é quando não dá resultado. É o que tem muita gente acontecendo. Por isso que eu trouxe você para perguntar, tem saída para quem não tem pasto agora? Tem, tem saída, sim. E também não tem muita necessidade, porque o ano que vem não vai ter seca. Não, né? Não. Também não vai ter pasto? Não vai ter seca. E por que que não vai ter seca? Hein? Por que que não vai ter seca? Na cabeça do proprietário. Ah, sim. Ah, é verdade. Todo ano tem seca, viu? Todo ano. Todo ano tem. Tem época da chuva e época da seca. Meu Deus do céu. Pior é que é verdade. Eu quase caí. Monteiro, muito bom dia. Muito obrigado pela sua presença aqui. Eu acho que essa conversa foi excelente. Pecuária tem saída mesmo que você não tenha pasto. E até a próxima. Muito obrigado, Toninho. É um prazer estar aqui com você. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase. Não é a força, mas sim a constância dos bons resultados que conduz o homem à felicidade. Um grande abraço. Muito obrigado pela sua companhia. Que Deus nos abençoe. E até o próximo programa. Música 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 Música